Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Atire agora! Disparando! Sistema de nada e atacando o alvo. Disparando! A boca certa! Merta! Pra baixo! Vamos acabar com isso! Eilor! Distração pronta! Em solo! Confirmado! Sentinelas abandonando postos para responder a queda. Proceda até o pagode. Faça a coleta antes que ele ceda. Ou vá suceder. Já vamos. Te vejo no ponto de encontro. Entendido. Enquanto estiverem ocupados com a queda, os uniformes vão ajudar a passar despercebidos. Então, se a gente não tiver que falar com ninguém... Só fica com a boca fechada. A estação de segurança fica do outro lado, nos túneis. Lá, poderemos achar a localização exata do ministro. Armas e cabeças baixas. Fique de boa até fazermos a coleta. Lá, poderemos achar a localização exata do ministro. Vou seguir a sua liderança. Só fica de cabeça baixa. É só me seguir, com calma. Preciso do médico por aqui! Apague o fogo rápido! Preciso do médico por aqui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto quando estiver. Vou silenciar os alarmes neste piso. Se conecte, localize o ministro. Tchau, tchau. O ministro é a única prioridade. Entendido. Veja a próxima transmissão. A gente vai deixar eles aqui para serem torturados. Temos as nossas ordens. Nada. É ele. É o ministro. Está sendo movido. Temos que descobrir para onde estão levando ele. Bingo. Dados confirmados. Indo para o objetivo. Estimativa? Dois minutos. Dois minutos. Vou cronometrar. O filho da puta nunca foi engraçado. Você sou alguma voz da experiência? Acredite em mim. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Afastem eles! Jogando os povos! Você entendeu errado! Atirador acima! Cuidado! 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 Loco adiante! Comigo! Vamos! A extração não vai esperar! Estamos te esperando! Invada a observação! Invada a observação! Você invadiu o nosso lar! Fizemos o que tínhamos que fazer! Não posso! Um interrogador está de costas para a porta! Não posso! Duas sentinelas dentro! Estão com a guarda abaixo! Você é covarde! Ao meu sinal! 3... 2... Vai! Queremos te resgatar! Faça o que eu digo e vai sobreviver a isso! E quanto ao Tenente Khalil? E os demais? Lamento! Não há tempo! Khalil foi o herói da Revolta do Cairo! Sabe que isso faz dele um recurso valioso para a propaganda deles? Eles vão usar ele de exemplo! Merda! Tá certo! Vamos! Vixe! Vá pra porta, darei cobertura! Vou soltar esta pobre alma! Ministro! Calil! Ah! Hendrix! Consegue lutar, Khalil? Sempre! Vamos pegar uma arma naquele armário adiante e reprogramá-la para sua biometria! Ministro! 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 Parece que finalmente nos acharam! Vamos indo! Heilo! Pacote mais um, assegurados e a caminho! Mais um? As suas ordens eram distrair o ministro! O nome dele é Tenente Khalil! Sou a familiar? Vai logo! Estivemos lá em cima! O depósito adiante deve estar protegido! Prepare-se para o barulho! Música 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 Tchau! 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 Vamos levar até o hangar. É nossa saída. Elevador de carga adiante. Tem um ferido na minha posição. Entrem no elevador. Vai nos levar até o hangar. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Vamos! Vamos! Entrem no elevador! Abaixem as armas! Abaixem! Agora! Morremos se abaixar. Pode crer. Morremos se não abaixarmos. Larguem elas! Demoraram. Sua vigia imaginária é rápida. É bom ver você, Jacob. Você também, John. Está... diferente? Ainda está com a Rachel? Não deu certo. Que pena. Recruta. Vai cuidar dele como cuidou de mim? Isso não tem graça. Ainda temos a extração? Cargas prontas. Certo. Pronto. Extração em dez. Dias, você vai ficar de babã. Vambora! Fique perto. Vá para o próximo hangar. Vá para o próximo hangar. Por quê? Após posição. Vamos pela vinha superior. Recorre! Recorre! Decisão de reagrupar! Recorre! 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 Nossas armas não servem contra aquele blindado! Temos que derrubar aquele FITOL! Mini nos mísseis! Blindado abatido! Dias, estou em posição! Entendido! Hendrix, encontre-se com a rol do outro lado langar! Tente me acompanhar, tá? Aquele veículo é meu! Me dê fogo de cobertura! É isso que fazemos! Para a ponte! Eu manterei eles ocupados! O parede vai tirar vocês daqui! Melhor correr! Carola em cinco minutos! Aqui! Aqui! Estração atravessando a ponte adiante! Eles ainda vão estar na nossa gola! Arrumamos as cartas por toda a base para cobrir a extração! Veremos logo que atravessamos a ponte e ninguém vai nos seguir! Saiam daqui! Estou a salvo! Esses blindados estão bloqueando nossa rota de extração! A ponte fica logo adiante! Vamos! Não perca a posição! Quase saiu! Reforça o espinho pela ponte! Qual é o plano? Ah! Foda-se! Plano? Exploda a ponte! O parede vai tirar vocês daqui! Melhor correr! Carola em cinco minutos! Não perca nada! Aqui! Aqui! Cai dentro! Extração atravessando a ponte adiante! Eles ainda vão estar na nossa cola! Armamos as cargas por toda a base para cobrir a extração! Detonaremos logo que atravessamos a ponte! Ninguém vai nos seguir! E é isso! Então isso! Esses blindados estão bloqueando nossa rota de extração! A ponte fica logo adiante! Vamos! 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 Eu estou suspindo pela ponte. Qual é o plano? Ah! Foda-se! Plano B. Floda-ponte. Extração secundária. Haylor, extração primária comprometida. Indo para a secundária. Entendido. Nos vemos no hotel Tango. Vamos usar os blindados. Entendido. Acessando os sistemas elétricos do prédio. Atenção. Temos vários inimigos na sala de comunicações. Escuro! O quê? Espera que a gente lute no escuro? Mais ou menos isso. Enviando transmissão tática. Lembre-se, eles não têm visão noturna. Agu, calma. Pegue um por um. Homem-Feliz! Aguente aí! Desativando a transmissão tática. E agora? O PTOL nos cercou. Calma, acessar fogo. Ele é meu. A equipe Alpha 2 se juntou para a extração. Com calma agora, hein, Taylor? A extração é na torre do satélite. Usaremos o veículo e levaremos vocês até a extração. Você não me respondeu, John. Lá vem eles! Vamos! A rota secundária fica logo adiante. Para a corretura! Vocês ouviram isso? Está ouvindo coisas, Marete. Sua ansiedade está infectando seus ouvidos. Ei! Vá se fuder! Calha a boca! Estou ouvindo também. Escute. Puta merda! Contato! Contato! Robôs de assalto da MRC vindo! Um montão deles! Precisamos abrir a porta agora! Nós temos fogo de coletura! De dentro! Vamos! Vamos! Vá para a extração! A gente cuida dos robôs! Ei, Loh! Tudo limpo. Continuamos daqui. Acho que você pode tirar os reféns que vimos. Não são prioridade da missão. Podem não ser prioridade, mas ainda são pessoas, cara! Ou você mudou tanto assim que se esqueceu de como é ser humano? Está bem. Mudança de planos. Hendrix, a sua equipe escolta a extração do ministro. A gente volta e busca os reféns. Mais robôs. Não se preocupe. Fomos feitos para lidar com eles. Vai lá! Se manda daqui! Eu pego o volante. Suba na torreta. Prepare-se. Temos uma cacetada de Grunts vindo para cá. Continue atirando naquele BTO-L. Temos que pegar um atalho. Aguente firme. Brindado, à direita. Redirecionar fogo. E de pontaria do caralho? Vitor, a caminho. Redirecionar fogo. Merda! Essa maldita lata velha do caralho perrou. Espere! Hendrix! Dá a partida nessa coisa! O que diabos você acha que eu estou fazendo? Vamos! Arranca, porra! Segure eles! Essa lata velha não vai morrer ainda. Vamos! Vamos avançar, caralho! Acabe com aquele brilhado de combate. Vitor, bem adiante. Tira ele do nosso caminho. Bande ao alcance. 30 segundos. Enviando coordenadas do transporte para vocês. Hendrix, primários adicionais de segurança. Tire esse ministro daqui. Avançando para o ponto de encontro secundário com quatro pacotes. Entendi. Saia da pista. Extração à pista. Porra! Estamos sendo rápido demais. Aí está a carona. Primeira cápsula de extração a caminho. Aguentem firme aí embaixo. Cápsula desacoplada. Espaço aéreo enviado. Extração. O Bande irá fazer uma segunda tentativa. Reforços da NRC chegando pela esquerda. Ministro, tudo bem? Vai se mexer! Estou bem! Estou bem! Apenas... Me tirem daqui! Precisamos ir! Vamos estando fora daqui agora! Segure eles! Estamos posicionando o ministro! Bande concentrando fogo em vários altos. Vamos acabar com isso! Mantenha eles longe! Estamos quase saindo! Ministro, quase entregue! Mantenha os desgraçados ocupados! Bande posicionado. Pronto para coleta. Pronto! Arraste essa bunda para cá! Arraste essa bunda para cá! Vamos, vamos, vamos! Bande partido! Tempo de evacuação a carregativo. O céu está comprometido. Não, não, não! Porra! No blindade! Se vai lá daí! A minha equipe ainda está na extração. Um mais grunts da NRC chegando. Chegando em dois minutos. Aguentem firme. A minha hora de vocês ainda não chegou. A minha hora de vocês ainda não chegou. Vai ficar tudo bem. Só aguenta firme. Aguenta! Onde estou? Está bem. Se acalme. Relaxe. Você vai ficar bem. Nós nos enganamos. Cumprimos nossas metas. O ser humano sempre será melhor do que a máquina. Infelizmente, você sofreu ferimentos graves. Está estável, mas ainda precisa se recuperar. Quem é você? Sou eu, Taylor. Acho que está na hora de acordar. Não acha? E aí? Sim. Boas-vindas Taylor É Sabe o que está acontecendo? Estou sonhando Bom, digamos que sim Por que não segue a onda? Afinal, pode acordar quando quiser 12 de dezembro de 2054, 7h30 Estamos a bordo de um trem de transporte particular Indo para a sede da Colessens, em Zurique Nosso carregamento É um teste para a iniciativa de rede neural do Acordo Winslow No núcleo tem uma IA capaz de se reescrever para Se conectar com outros sistemas no mundo Tecnologia de ponta da sua época Ela teria revolucionado uma grande gama de aplicações civis e militares Ao menos O teria feito se o trem tivesse chegado ao seu destino Às 7h31, um grupo terrorista explodiu um dispositivo a bordo deste trem O acidente atrasou o nosso programa de robótica Vários anos Você veio impedir isso Isso não é real Não pode O que está acontecendo comigo? Agora? Agora você está em coma induzido em preparação para a cirurgia Você tem um hardware novo na sua cabeça Ele se chama Interface Neural Direta ou IND Eu também tenho um E é por isso que posso me comunicar com você Seu IND conecta sua mente com seu novo corpo e todo mundo ao redor Conectados Isto é Uma simulação nas nossas mentes E você tem um longo caminho pela frente RPG! 11h30, 11 de dezembro de 2054 As forças de segurança de Zurique receberam uma denúncia anônima com a localização de um esconderijo dos terroristas Infelizmente, eles subestimaram o poder de fogo desses... merdas Foram pegos com as calças nas mãos e levaram uma surra O resultado? O trem fez cabo Se lembra do Dias? Acho que sim Ele vai te mostrar coisas legais para fazer Comunicação, camarada Temos que estar alinhados Ei, Taylor Você é um cuzão Ele não ouviu porra nenhuma Se eu quiser falar com você, o IND transmitirá por meio de um canal fechado Não preciso nem pensar nisso Mas só para avisar Se pensar Em chamar o Taylor de cuzão mesmo Cara, ele vai te arrebentar pior do que aqueles robôs Certo Vamos ver se consegue fazer isso sem virar queijo suíço como aqueles pobres infelizes Certo Armas bem travadas Passe o rodo nesses merdas Passe o rodo nesses merdas Passe o rodo nesses merdas Seguindo o caminho do meio Nunca há um caminho apenas Por cima, por baixo, esquerda, direita Caminhos diferentes dão vantagens diferentes Seu IND oferece informações de combate Para ajudar a ler o campo de batalha melhor Mude para o modo tático É como abrir os olhos pela primeira vez, não é? Atacando inimigos! Flanco direito Nunca há um caminho apenas Por cima, por baixo, esquerda, direita Caminhos diferentes dão vantagens diferentes E aí E aí Seu IND oferece informações de combate para ajudar a ler o campo de batalha melhor. Mude para o modo tático. É como abrir os olhos pela primeira vez, não é? Se manda daqui, é nada! Granada! Certo. Mobilidade melhorada. Pode demorar um pouco, mas a sua confiança vai aumentar. Você pode tentar. Aposto a 100 contos em você. Nada mal, Vente. Nada mal. O modo tático destacará ameaças próximas, como foguetes e granadas. Está vendo o vermelho piscando? Mexa-se. Inimigo morto! Está vendo os marcadores vermelho e amarelo? São zonas de perigo. Você não quer ir até lá? Acredite-se. Reforços no caminhão. Mexa-se! Reforço! Reforço! O que é o perigo? O que é o perigo? Na parte! Lá vem ele! Resenso! Desenso! As informações do modo tático são sincronizadas com a equipe. Um de nós vê, todos nós vemos. Mesmo atrás de cobertura. Continue voltando. Veja sua munição. Pegue mais se precisar. 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 Atenção! As informações do modo básico são sincronizadas com a equipe. Um de nós vê, todos nós vemos. Mesmo atrás de cobertura. Continue avançando! Veja sua munição! Pegue mais se precisar! O IND não só ajuda a nos comunicarmos, mas também permite interação básica com sistemas de computadores, inclusive quase todas as unidades robóticas básicas. Já os bípedes, unidades de solo sofisticadas, são bem mais complicadas, cara. Os filhos da puta têm uma mente coletiva. Experimenta processar e controlar tudo aquilo. Pá! Seu cérebro frita! Mas estes? Merdinhas são moleza! Vai lá! Raqueia! Veja o que tem do outro lado desta parede! Cabe certinho, não é? Bom, em algum lugar por aqui tem um gerador. Acabe com ele e a porta deve abrir. pra frente... Quer ver uma coisa massa? Atire aqueles tanques! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que o PM do gerador fedou a sua unidade. Vamos lá, vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alvos, segundo peso. Se quiser usar a criatividade, pode usar o sequestro remoto nas torretas. Tchau, tchau. Cuidado! Cuidado! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Mais uma vez, forças de segurança de Zureki foram humilhadas. E o resultado? O trem fez burro. Nós o perdemos. Ele escapou. Você lembra da especialista Sarah Hall? Ela vai te acompanhar pela próxima parte. Confie nela. Faça o que ela falar. Eu a treinei. Ela é uma especialista em informações da época que isso realmente significava algo. Antes do IND, você tinha que ler livros. Na academia, Taylor me fez ler vários deles. Bom, conhecimento vale o estudo e a apreciação. E isso leva tempo. E nem sempre temos tempo. Certo, recruta. De agora em diante, a simulação vai desviar dos eventos reais. Não que vá parecer menos real. Use a sua imaginação. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA O que é isso? O que é isso? Siga o rastro! Continue! Você está perdendo ele! Ainda tem o campo de visão! Ele está hackeando os talons de Zurique. O que isso te indica? Ele está com medo. Não vai sentar atrás do computador. Ele só pode estar com o trono e ele também tiver o Mini-D. Você é esperto, recruta, admito. O filho da puta ainda está se movendo. Não mate ele! Precisamos dele com vida. Use aquele altidão para passar por cima do trem magnético. Ele está indo para a antiga Zurique. Anda! Certo. Ativando uma nova habilidade. Paralisia de sistema. Brincadeira de criança. As habilidades cibernéticas não são de graça. Descarregar leva um tempo. Fique de olho no H.U.D. Acabem com eles! Não deixe ele escapar agora! Estou começando a gostar de você! Eu entendo você, seu velho. Pegue ele! Pegue! Pegue! Agora é sua chance. Acabe com ele! Não deu muito certo, hein? Acho que o nosso suspeito tem 15 segundos antes de dar de cara com o seu Criador. Isso não pode acontecer. Não antes de pegar as informações. Não acho que ele esteja em condições de falar. Ele não tem que estar. Ele tem um IND. Sob várias camadas dos protocolos de segurança, o IND do indivíduo registra vídeos das experiências do usuário. Sob extremas circunstâncias, é possível extrair essas informações à força. Vai poder entrar a fundo nas memórias, pensamentos, subconsciente do indivíduo. Descobrir tudo sobre os planos dos terroristas. Estou sentindo um porém prestes a ser dito. Você tem que saber que o procedimento não só será muito traumatizante para o indivíduo, como a interferência do subconsciente associada causará a sua morte cerebral. Morte. Acredite. É uma morte horrível. Ele é um homem morto de qualquer jeito. Você mesma disse. Além disso, é um terrorista de merda. Há alguns minutos, você não sabia de nada. O que você sabe agora? Eu sei onde eles estão. Estão usando os túneis antigos para planejar o ataque. O que viu com seu IND, as forças de Zurique levaram semanas para descobrir. E adivinha o que eu vou dizer agora? Resultado. O trem fez Kabum. Que bom que sabe tomar decisões difíceis quando precisa. Acho que é hora de prosseguir. Estamos sob fogo pesado. Cadê os nossos reforços? As forças de Zurique finalmente acharam os terroristas neste local. Seria melhor não tê-los achado. Ainda está aqui, é? Pena. Apostei com dias que você já teria morrido. O especialista Marete é engraçado. Ele vai te ajudar a entender como ficou casca grossa pra caralho com isso. Lembre-se. Ainda não temos a última peça do Enigma, como botar os explosivos no trem. Só pra avisar. Quando isso acabar, você me deve sem contos. De volta ao trabalho. Uma das vantagens em ser Black Ops é ter acesso às mais novas armas experimentais. As armas de fogo podem ser a sua preferência em uma luta. Mas com o ND, a sua mente é a arma mais poderosa. Vamos causar uns danos. Você tem uma nova habilidade cibernética pra brincar. Insolução. Teste naqueles inimigos. Vamos destruir! Eu saio daqui! Veja eles queimando. É isso aí! Você ainda vai ser os soldados verdades! Você enrolou eles com tudo que tinha! Você consegue! Você não vai chegar nem perto. Você não vai chegar nem perto. Você começou errado! A granada do ar! Com os outros sistemas centrais, você seleciona o seu armamento. Use esses sistemas para ter a vantagem tática contra qualquer oposição. Certo. Carreguei uma segunda habilidade no seu núcleo. Vagalumes. Um enxame de nanorobôs incendiários. Libere-os e veja com seus olhos o que eles podem fazer. Um enxame de vagalumes deu conta dele fácil. Dava! Nada mal! Recruta! Vamos lá. Você ainda vai ser um soldado de verdade. 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 Trocar para sua visão melhorada ajuda quando estiver às cegas, seja no escuro ou na fumaça. Que tal isso? Agora não precisa se preocupar com o que está espreita nas sombras. Não precisa se preocupar com o que está espreita nas sombras. Não precisa se preocupar com o que está espreita nas sombras. Não precisa se preocupar com o que está espreita nas sombras. Não precisa se preocupar com o que está espreita nas sombras. Não precisa se preocupar com o que está espreita nas sombras. Não precisa se preocupar com o que está espreita nas sombras. Não precisa se preocupar com o que está espreita nas sombras. Não precisa se preocupar com o que está espreita nas sombras. Não precisa se preocupar com o que está espreita nas sombras. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. parece que entraram na planta de tratamento d'água por aqui comigo vamos lá Abaixa a cabeça, porra Você não é imortal Com uma bala na cabeça você vê Deus Certo Continue assim Alto da fábrica Temos um contato Defendo aqui Boa caçada Conecte-se com aquela porta pra mim O lugar é isto? Foi aqui Onde tudo aconteceu O computador ali deve nos dar uma ideia De como eles botaram os explosivos no trem Conecte-se São os robôs, eles hackearam os robôs Eles é que levaram os explosivos pro trem Quero ouvir uma coisa irônica Na realidade O ataque terrorista acelerou o desenvolvimento Da iniciativa de rede neural Da Corno Winslow Se não fosse pelo medo de ataques como este Nós nem teríamos um programa de soldado cibernético Aguente firme São sete e vinte e cinco Tenho cinco minutos Você já esteve aqui antes Vejamos se consegue mudar a história Todos os robôs devem ser considerados inimigos Creia-me, eles vão pensar o mesmo de você A derrubada é outra das suas habilidades cibernéticas Teste-a nos robôs Boa Está pegando o jeito das derrubadas Cuide do flanco Eles estão vindo pelas janelas Se essa merda fosse real Estaria matando um monte de civis Todos os robôs devem ser considerados inimigos Creia-me, eles vão pensar o mesmo de você A derrubada é outra das suas habilidades cibernéticas Teste-a nos robôs Cuide do flanco Eles estão vindo pelas janelas Bela derrubada Na música Todos os robôs devem ser considerados inimigos Creia-me, eles vão pensar o mesmo de você A derrubada é outra das suas habilidades cibernéticas Teste-a nos robôs Cuide do flanco Eles estão vindo pelas janelas Todos os robôs devem ser considerados inimigos Creia-me, eles vão pensar o mesmo de você A derrubada é outra das suas habilidades cibernéticas Teste-a nos robôs Cuide do flanco Eles estão vindo pelas janelas Boa Está pegando o jeito das derrubadas Se essa merda fosse real Você estaria matando um monte de civis A Greek A A A A A E A A A A A A A Mela derrubada, bem na busca. Há inimigos subindo pelas laterais, use a onda de concussão para eliminar um grupo de inimigos juntos. É assim que você pega um inimigo rapidamente. Há inimigos subindo pelas laterais. Use a onda de concussão para eliminar um grupo de inimigos juntos. Use a onda de concussão para eliminar um grupo de inimigos juntos. Use a onda de concussão para eliminar um grupo de inimigos juntos. Use a onda de concussão para eliminar um grupo de inimigos juntos. Isso, caralho! Você é uma força da natureza! O protótipo da rede neural está no vagão abaixo. Pode estar protegido por 15 centímetros de ENT, mas isso não vai significar nada quando a bomba explodir. é melhor você acelerar. O protótipo da rede neural está no vagão abaixo. Pode estar protegido por 15 centímetros de ENT. Não acontece, mas isso não vai significar nada quando a bomba explodir. é melhor você acelerar. Continue avançando, o negócio localizou o explosivo Não, 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 não. Isso, caralho! Você é uma força da natureza! Isso, caralho! Você é uma força da natureza! Ela está toda armada para explodir. Se eu hackear, tentar movê-la ou separar o vagão, ela explodirá. É muita coisa. Mesmo com o computador na cabeça, não dá tempo. Na verdade, é bem simples. Esperem. Isto é um trem magnético. Se eu reverter a polaridade deste vagão apenas... Não tinha como conseguir impedir e sair do trem. O seu IND pode mostrar todas as opções, mas só você pode decidir o que vai aceitar sacrificar. Às vezes, é preciso se desapegar. Taylor, como estamos indo? Tão bem quanto era esperado. Eu esperava mais. Deveria saber disso. Boas-vindas. Você está em preparação para a cirurgia. Vai ficar tudo bem. O Hendrix não foi nem ferido na missão. Ele se voluntariou para isso. O crescimento de Vants e robôs de combate reduziu a dependência de infantaria humana. Como disse antes, não temos mais comentários no momento. Iremos continuar a explorar meios de negociação diplomáticos. O WA se recusou a enviar tropas para a região, dizendo que ainda procuram uma solução diplomática para o impasse. Estamos coordenando de perto com nossos aliados para providenciar suporte tático quando preciso. Há quanto tempo fazemos isso, Hendrix? Cinco anos. Por aí. Parece certo. Você chega a pensar onde iremos depois? Não. Me conhece. Eu vou na onda. Tchau. Amém. 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 Ei, Hendrix. Onde a gente tá mesmo? Singapura. Um dos meus lugares favoritos. Fora os que eu gosto mesmo. Temos um encontro com o nosso novo oficial de contato na zona de quarentena. Tchau, tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.